Ter a mais Se construímos a nau Dando parte a quem quiser Trabalhar na nossa obra Se construímos a nau Dando parte a quem quiser Trabalhar na nossa obra Mas se ao contrário Levamos uma vida de opulência Num vegetar odioso Se por dinheiro deixamos Embutar a consciência Ter a mais é honoroso Se por dinheiro Deus nos pôs na mão Ninguém terá de pedir E só será vagabundo Quem diz que fizer cristão Ninguém terá de pedir E só será vagabundo Quem diz que fizer cristão